E o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES anunciaram nesta terça-feira as medidas para aplicação dos recursos do Fundo Amazônia com prioridades até 2025 de proteção e desenvolvimento. As informações na reportagem da Anaene Carvalho. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia aprovou as diretrizes e critérios para aplicação dos recursos. É a terceira reunião do COFA desde a reinstalação do comitê em janeiro e a segunda desde a aprovação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal em junho. Nós aprovamos aqui um documento de orientação estratégica definindo as ações prioritárias de investimento do fundo para os próximos dois anos e tivemos aqui então uma discussão muito adequada, estruturada, ajustando essas prioridades que permitirão o uso aí já de recursos já em caixa na ordem de 2,4 bilhões de reais que estão disponíveis para uso além dos recursos que estão em negociação que se bem sucedidos as negociações poderão gerar ainda algo em torno de 3 bilhões de reais a partir deste e no próximo ano. O documento desta fase do Plano de Ação destaca a interiorização do desmatamento com invasão de terras públicas, a reconcentração do desmatamento em grandes áreas contíguas, a redução da capacidade de governança em terras indígenas, unidades de conservação e assentamentos, a intensificação do desmatamento ilegal nas cadeias produtivas e o aumento da degradação florestal. Os projetos são analisados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Nós temos possibilidade de receber projetos para ações, fortalecimento da agricultura familiar, fortalecimento dos extrativistas, produção sustentável, projetos que fortaleçam a bioeconomia, restauro florestal. Então, um conjunto de monitoramento, um conjunto de ações que podem ser apresentadas. O comitê definiu também que municípios poderão ter acesso a recursos para financiar iniciativas relacionadas à preservação da floresta. O grupo estabeleceu diretrizes consideradas estratégicas para aplicar o dinheiro que vão desde regularização fundiária até a prevenção do desmatamento e incêndios. A grande novidade aí realmente é a possibilidade dos municípios se organizarem para participar de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. Evidentemente que serão projetos com compromisso de promover a redução do desmatamento, que esse é o objetivo do Fundo Amazônia. Portanto, todas as ações que esses grupos de municípios poderem apresentar conjuntamente, criando sinergia entre eles e com os governos estaduais e com o governo federal. Então, vamos lá.